Varginha possui duas instituições de ensino superior públicas e quatro privadas que oferecem cursos na modalidade presencial e uma série de outras que tem o nosso município como polo presencial de cursos à distância. A UFLA é uma delas e está com seleção aberta para novos alunos. Já está disponível no site da Universidade Federal de Lavras o edital do processo seletivo para os cursos à distância. Pela primeira vez, Varginha vai receber dois deles, um de administração pública e o outro de letras, com habilitação em português. Eles serão oferecidos no polo da Universidade Aberta do Brasil, na Vila Bueno. Com a abertura do polo de Universidade Aberta do Brasil aqui em Varginha, no ano de 2013, a Secretaria Municipal de Educação começou a entrar em contato com as universidades federais mais próximas, no estado de Minas Gerais, para poder ofertar os cursos. E com isso, a partir da abertura do edital pelo governo federal, que aconteceu em 2014, as universidades ofertaram seus cursos e que agora, neste ano, irá começar nos polos de Universidade Aberta do Brasil. Ambos oferecem 50 vagas. As inscrições começam no dia 16 de setembro e vão até o dia 6 de outubro. Os cursos são gratuitos. O estudante terá o certificado de uma universidade federal, é um curso importante destacar, que é um curso gratuito. E, para que o estudante tenha êxito na sua formação, ele precisa de ter um controle sobre as suas atitudes enquanto estudante. Porque a dinâmica do curso são tarefas que são postadas semanalmente e que o estudante precisa estar em dia com a entrega dessas tarefas. Então, ele ter, assim, essa autorregulação, autogestão do seu tempo é imprecedível para que ele conclua o seu curso com êxito. O polo da UAB em Varginha possui toda a estrutura para receber os estudantes. Nós temos uma infraestrutura muito boa para poder atender os alunos que forem selecionados para esse curso, estes cursos, porque nós temos lá a biblioteca com vários livros que foram adquiridos pela Prefeitura Municipal de Varginha. Nós temos também disponibilizado para todos os professores, os cursistas, o laboratório de informática com internet, com máquinas de excelente qualidade, porque uma das condições para se fazer um curso pela Universidade Aberta do Brasil é o cursista utilizar as tecnologias, porque o curso é à distância, em sua maioria. A grande parte do curso é à distância e por isso ele precisa ter acesso à internet e ter, né, o contato está utilizando a ferramenta que é o computador. Reforçando que as inscrições começam no dia 16 de setembro e terminam no dia 6 de outubro apenas pelo site que aparece na tela da TV. A taxa é de R$ 60,00.